Eram muito filhos, faziam muito filhos, né? O marido chegava com tanta vontade de abraçar e beijar a mulher que cada abraço era um filho. Marreco, a mulher como é que fazia para sustentar os filhos na ausência do marido? Exatamente, da forma que eu te expliquei. Lavando uma roupa para o terceiro, fazendo doce, entendeu? Fazendo uma postura, né? Costurando, porque a mulher sempre foi dedicada a uma postura, né? Porque naquela época era difícil estar comprando roupa, então aproveitava que tinha, rasgou e ela costurava. E assim foi. E a mulher, graças a Deus, hoje a gente fica feliz que vier a mulher independente. Hoje você vê mulher gerenciando o banco, mulher gerenciando aí uma multinacional, certo? E a gente fica feliz com esse progresso e que deixou a mulher avançar. Não estou dizendo por isso que os pescadores não deixavam, tá? Pois é, os pescadores saiam, a mulher ficava, as dificuldades, ela que tinha que sustentar a família, né? Sim, sim, ela que estava presente no dia a dia. Então, para mim, a mulher é tudo. Ela que estava presente. Você entendeu? Ela que educava, era o pai e era a mãe do que ele mandou. Então, a sociedade daqui você poderia caracterizar como um matriarcado. Sim, sim. Diferente do resto do país. Sim, 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 sim. Graças a Deus. Você falou de lavar roupa porque não tinha máquina de lavar. Como é que era a água aqui? A água? A água aqui a gente tinha o Poço da Tamarineira, que ficava ali na Praia da Armação. A água era muito boa. A gente tinha o Poço do Amor, aqui na Praia do Canto. A água também era boa para lavar, não servia para beber. Tinha o Poço da Bomba, onde está o Colégio Paulo Frey. Era o local de lavar roupa. E tinha um poço pequeno, que não tinha nem manilha. A água brotava, o Poço do Quilher. E ali se pegava a água com a caneta para encher vazio. Essa era a água que se bebia. Quando chovia, a gente dava graça para o pai do céu. E como é que levava a água do poço para casa? E aí essa situação já era encarregada pelos filhos. Aqueles barrios de vinho vazios, a gente colocava dois portes nas suas laterais. Colocava um parafuso, pegava um vergalhão e fazia um arrasto. Arrastava a água do Poço do Quilher Casa. Eu lembro que minha mãe dizia, você só vai à praia depois que enche os dois latões de água. E a gente enchia rápido. Porque os amigos ajudavam, que é para poder a gente sair para brincar. Jogar bola na praia, pescar. Era uma vida de muita atividade, então. Sim, sim, gostosa, né? Porque depois de tudo isso, você ia poder caçar. Eu já matei muito passarinho na minha ignorância, né? Com bala de senha, depois que a gente foi aprendendo que não se mata, né? Algo que Jesus deu, né? E como é que foi o choque da chegada dos veranistas e dos turistas? Você falou que vocês ficavam sentados na esquina contando que veranista ia chegar, quem que não ia vir. Era eu, o Paloca de Antônio Ali, o Toninho Português e outros amigos, o Hélio. E eles dois, o Hélio e o Hélio, o Hélio era metido a cantar. Era o Roberto Carlos de Boço. O Toninho Português era o homem do violão e o Paloca. E a gente ficava ali. Quem sabia? Tinha dez, seis turistas que moravam em Boço. Tinha a casa lá, certo? E aí depois da chegada de Brigitte Vardô, que a coisa começou a se desenvolver melhor. E como é que foi esse choque da vinda do pessoal de fora, de estrangeiros, falando outra língua, com outros costumes, com outra cultura? Sim, a partir do momento em que Brigitte se instalou, a música passou a ser divulgada ao mundo inteiro, né? Através da imprensa, e aí as pessoas começaram a chegar e ver que era gostoso. As cidades começaram a comprar, casinha de pescador, comprar um pênis, foram construindo, foram construindo até chegar hoje a essa situação que você vê aí. O progresso avançou rapidamente, após a vinda de guardar. Como é que foi o choque cultural na população de Boço sair de uma aldeia de pescador para uma cidade turística? Não houve um choque, porque na medida que essas pessoas começaram a chegar em Boço, os buzianos passaram a se relacionar. Você vê, até hoje, tem buziano aí que não fez curso, né? Pastoriano, mas fala tão bem quanto o argentino. Você entende? Por quê? A convivência, o dia a dia, né? Então foi muito gostoso, foi um aprendizado muito grande. Agora, lamentavelmente, porque administrativamente a cidade não seguiu esse curso. Você ia casamentos, aconteceram casamentos? Mudou o comportamento do buziano? Sem dúvida, pra você ter uma noção. Se casasse uma irmã minha, aqui em Boço, né? Vou te dar um exemplo, como casou a minha irmã Sidneia, cujo badejé Silveira foi o quadrinho dela, ela ia, 30 dias antes do casório, um convite casa em casa. Era em Sacoforia, era em Raza, era em Formosa. Todo esse município, todo esse território recebia. Não é porque era feia do meu pai, não. Todos faziam isso, era cultura. E só se casavam entre buzianos ou se casavam com forasteiros também? Até aquela época era só com os buzianos. Depois, começou a vir pessoas de outros estados, de outros municípios, e também começaram a se relacionar. Aí sim, aí começaram. Hoje temos buzianos casados com o Paraíba. E a família é excelente. Ele é gostoso, foi uma mistura gostosa. Uma mistura totalmente gostosa, mas que ninguém tem o que redramar. Essa mistura, essa miscigenação, por exemplo, dos quilombos que se instalaram na Raza e que fizeram essa relação com os pescadores brancos que ocupavam aqui o mangue e mesmo manguinhos. Como é que foi isso? Eles eram discriminados? Não eram porque eles viviam isolados? Não, não houve discriminação e até hoje não há discriminação. O que aconteceu é que os navios negreiros que chegavam em buzio, dizia que existia aí uma venda de escravo, vamos jogar uma parola de escravo, cujo um parente distante meu traquicava esse escravo, chamava José Gonçalves, e muitos deles, quando chegavam em buzio, se deslocavam até encontrar esse território chamado Raza, porque os caras não conheciam o caminho para buscá-lo e por lá não conseguiam chegar por causa das ondas. É muita pedra, né? Um raso ali, aquela área, um barco. Então eles ficaram isolados lá, porque eles queriam. começaram a plantar, né? Aumentar a sua família e tal. E começou uma relação com o povo, vamos dizer, branco, da outra cidade, em perfeita harmonia. Nós temos ali, até hoje, na Raza. Pois é, hoje a Câmara dos Vereadores são nove vereadores, sete são negros. Como é que é? Hoje, na Câmara dos Vereadores, são nove vereadores, né? Sim. Sete são negros. Olha, essa informação eu não sabia. Olha que eu fui vereador nesse legislativo daí. E eu não sabia. Você entende? Mas fico feliz em saber de onde está vindo esses representantes. Ele é legal, isso é gostoso, né? Tchau. Tchau.